Começando barretura de radar. Pega esse dinheiro aqui, compra outro. Saindo. Coordenadas marcadas. Caralho. É Gulag, é Gulag, é Gulag. Ó. Prontado. Fechei a porra. Não tem Viper. Calma aí. Tentar pegar ele. Vieta da puta, cagão. Tem outro lá. Calma aí, não atira não, caralho. Aonde, Chobin? Aonde, Chobin? Aqui, aqui, ó. Vai pra aquele local. Inimigos na área. Copiado. Ponta verde. Azul. Ponta azul claro. Vem por aqui. Ah, amor, não atira nele, não. Tá. Vou subir, hein. Da bobeira aí não, Fabinho. Não, não, não. Pés da contra. Inimigo marcado. Qual é que eu recebi o tiro, Carol? Caralho. Não acreditei que era o cara, viu? Pulou, pulou, pulou. Realocando. Você viu alguém no ponto verde? Acabou de descer. Pulou do prédio pro prédio verde. Vem pra cá. Claro, claro. Movendo. Ah, eles estão aqui, ó. Vai pra aquele local. Ó, pro final. Tá do outro lado, né? Achei uma pistola. Aham. Pulou ali, ó. Inimigos na área. Tá aqui, ó. Certo, avançando. Pulou lá. Inimigo marcado. Tem que se adiantar, hein. Entendi, Viagra. É, vamos pela direita. Viagra, não foi pela esquerda. Ah. O porão está o padrinho, né? Ah, agora eles estão entrando na bala. Olha o cheiro. A gente não tá vindo pra lá, velho. Ah, porra. Entra aí, um vant aí, ó. Tá se movendo. Solta o dinheiro, vovô. É alocando. Solta aí. Solicitando voo de Recon. Vant entrando na O. Vou até o carro. Vai pra aquele local. O cara ali, no teto. Abismo, vai. Tem que ir. RPB pra reabacetear. Não, tem uns caras aqui, pô. Os caras aparecendo no vant. Lá no teto, eles. Vant inimigo acima. Aqui, Fabi. Reposicionado. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Fabi, Fabi, cara aí, Fabi. Olha aí, viado. Reposicionado. Derrubei um, derrubei um. Caralho. Ó, tirão. Caralho, viado. Já teve caído. Olha lá, olha lá. Caralho, Marcelo. Artei, artei. O que é que eu sei? Pô, o ataque não pegou no lugar. É, pô. Calma. Derrubei, derrubei. Derrubei mais um. Artei o helicóptero. Jogando, ganada. Esquece. Boa. Derrubei, derrubei. Vai, 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 vai. Tá derrubado, tá derrubado. Tá confirmando. Seguindo. Boa. Primeiro partido. Tompa. Confirmou o meu e o... Impeliminado. Pô, a granadinha é salvadora, hein, Bruno. Pô, né? Pô, que bola. É um bolão, filhão? Isso aí, tu pode. Que aí, nem fudendo que isso aqui dá pra fazer. Como é que tu falou isso? Passa na bandeira. Tipo assim, eu passei, eu falei, nem fudendo que vai passar. Cara, dois helicópteros ainda pra nós, né? Que beleza. Aqui, encontrei o helicóptero pra gente. Ah, é bolsão. Vai, Vant. Vou de bolsa já. Eu tinha derrubado esse cuja pita aqui, ó. FA, bem aqui. Cuja pita de M3 e AK. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Um de 12. Um de 12. Ah, cai. Pariu. Seguindo por aqui. Olha ele, ele... Aí, tem um cara aqui embaixo. Hostil chegando na área. Olha no céu. Ah, caralho. Como é correr esse cheiro desse capeta? Mano, vamos pegar esse helicóptero. Vai pra aquele local. Tá dentro da 6. Vou botar a gente no ar. Tá se movendo. Armando uma mina. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente. Então, já vou lá pro bagulho lá. Tá, já vou pra dentro da 6. Tá aqui. Coordenadas marcadas. Para por aqui mesmo que a gente tá... O helicóptero tá tá fudido já. Tá ficando nessas casas aqui? É, pegar uma de dois e andar, mano. Ponto marcado. Tem gente aqui. Tem pra cá, essa aqui é azul. Bande inimigo acima. O carro, carro. Carro, carro, carro. Eu explodi ele. Ai cara... A mobilização final está se preparando. Vamos pegar aquela compra lá. Mano, ele vai fechar, não dá pra espalhar não. Vai fechar no aberto, os caras vão ficar de carro aí, ó. Não, mas ali na compra, pô, a compra ali é fechada. Não pode ver esse caminhoneiro passando aí. Os inimigos passaram por aqui. Olha lá o negro caindo lá. Inimigo marcado. Esse cara, mano, ele não vai sair desse caminhão não. Carada, derrubei ele. Que do lado esquerdo, derrubou? Derrubei lá na caixa, viado. Quem é o blambino? Eu. Olha os tiros em blambino. Está se movendo. Mano, eu estou errando essa coisa aqui da frente. Que vai vir gente pra cara de trás, mano. Correto, eu pedi. Tem muita gente pelas costas. É, a gente faz o que, viado? Mas aqui a gente olha... Aqui tem como olhar. Estou marcando aqui, pô. Estou marcando as costas aqui. Compraram, compraram a gente aqui. Bruno, tem gente atrás de você aí. Tem gente aqui, tio. Eu sei. Só que eu estou tudo na esquerda. Tem gente lá direito também, 2P. Lado direito e lado esquerdo. Olha lá na seita. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Atirador avistado. Atirado em mim. Cala ali. Bruno, eu vou ficar de salvão muito. Ai. Tá vendo, gente? Ai, mano. Viự�, desculpa. Tá você no gente aí, viado. Tá você no gente aí, viado. Tá dentro do meu perigo. A sua direita tá indo. Volando o muro. Pô, o foda vai ser esses caras de carro, mano. Calma aí. Tem um de reizinho. Caminhão, ó. Cadê, cadê o carro? Aqui, aqui, ó. Caminhão, carro. Atrás, atrás, atrás. Eu tô à esquerda, esquerda. Gente, gente, gente. Gente, à esquerda. A minha esquerda? É. A gente está funcionando aqui. Direita, aí, ó. Sobe fogo. Uma baixa. Debaixo do negócio tem uma gente. Aê, aê, Fabinho. Bota a barricada, Fabinho. Entra a barricada ali. Não tô vendo, viado. Ali, ó. Abaixa a boca. Sobe fogo. Ah, o amigo dele me derrubou nada. Tá me arrumando ele. Tem um atrás do murinho, abaixo, aí, só à frente. Pô, porra, arma do cara que me derrubou. Quilo de 100. Confirma que ela abaixa, que ele deve estar recluindo aí, vai. Tá não, tá não. Ó, tá atrás da pedra? É um contra um, hein. Calma, deixa ele tranquilo. Deixa ele tranquilo. Foda que ele joga sem sensor. Ó. Isso, isso. Sintorca, só mais você. Ah, agora eu vou demais tapar. Ah, aceito. Aceito. Ah, ele tá atrás da árvore. Ah, caralho, que que é bom. Tô sem colher, tipo. Ah, não, isso é muito certo. Eita, porra! Que otário! Ficou que nem uma puta de um lado pôrdo da vara, porra. Porra! Os amigos dele já só vão. Porra, como é que tu fez um jogo desse cara sem colher? Sem colher? Correndo a cesto? É, sem colher, vindo do gás e na desvantagem, né, mano? Hum? No aberto, porra. No aberto, porra. Linda, papo, linda. Já tirou a foto, já? Já. É, enfim. É. Cooper. É, mean? Obrigado.